e o nome é clauber poubel clauber poubel esse cara ele é um vereador no rio de janeiro e ele tá surfando na onda do gabriel monteiro o gabriel monteiro todo mundo conhece o gabriel monteiro ele chega nos nas ubs nos pronto-socorro hospitais públicos e sai acordando todo mundo lá vai trabalhar vagabundo vai trabalhar eu sou o pesadelo dos dos médicos dormindo acaba o soninho acaba o soninho vamos dormir ou melhor vamos trabalhar tá e esse clauber ele entrou no mesmo esquema então porquê ele viu que isso dá muito views tá muito ibope isso dá muito muitas inscrições no youtube bom então assim ele tá surfando na onda do gabriel monteiro bom então assim é vamos colocar nós agora aqui que somos os é as pessoas que depende desse tipo de serviço é esse cara que entrou agora ele só quer ficar famoso e tá fazendo um trabalho legal tá pô meu não tem como falar que ela não tá fazendo um trabalho legal ele está fazendo um trabalho legal porque qualquer pessoa que entra no hospital e chegar lá em acordar o médico e fala assim meu vai trabalhar que seu horário você está em horário de trabalho vai trabalhar vai trabalhar tem um monte de gente lá no no é na sala de espera tem um monte de gente aqui doente tem gente na na maca tem gente que não tem maca tá no chão e tal qualquer coisa que for falado meu evidentemente o cara vai ser vangloriado o cara vai ser é um herói e como o gabriel monteiro faz também mesma coisa mesma coisa mesma coisa o gabriel monteiro vai lá cadê soninho acorda médico doutor vamos trabalhar doutor vamos trabalhar tem pessoa para atender eu estou falando que está errado isto não não tô falando tô não não tô eu estou falando que está errado é um favor a